Um talento que vem de berço. Filho de ex-jogador de basquete, de uma professora de educação física, o amor pelo esporte está no sangue da família. O seu José e a dona Rosângela sempre incentivaram e apoiaram a carreira escolhida. O ala do Rio Claro Basquete é vizinho da cidade onde hoje defende a camisa. José Roberto Nardi Duarte, o Betinho, como é conhecido pela torcida, nasceu em Limeira há 33 anos e hoje é um dos jogadores indispensáveis do Leão. Eu lembro um dia muito especial que meu pai chegou para mim, eu tinha uns 14 anos, 13, 14 anos, meu pai chegou para mim e falou assim, olha, se você quiser ser um jogador de alto nível, você vai ter que abdicar de muitas coisas, você vai ter que, ao invés de todo mundo vai correr no parquinho, brincar, vai na piscina, você vai ter que treinar, você vai ter que fazer mais que todo mundo. Se você estiver disposto a isso, eu vou dar o meu maior apoio e foi assim. Este é um dos principais eventos da temporada do NBB. O jogo das estrelas reúne os principais nomes da atualidade do basquete brasileiro. São mais de 20 jogadores convocados para mostrar as suas habilidades e jogar entre si. Para este limeirense, o convite é um reconhecimento do trabalho realizado. Eu acho muito importante a gente poder levar o nome de Rio Claro, não só o Betinho, mas o Rio Claro Basquete também está presente nesse dia tão importante para o basquete, onde reúne os melhores jogadores que são votados por pessoas do jornalismo, por técnicos, pelos capitães. Então, ter esse reconhecimento desse pessoal que é do nosso meio é sempre muito gratificante. E nesse encontro de gerações e estrelas, essa será mais uma oportunidade para jogar com um dos atletas que ele mais admira. Eu tenho o Marquinhos do São Paulo como uma referência para mim desde moleque, que quando ele foi para a NBA, eu lembro que eu peguei uma seleção com ele, ele já era a estrela e eu era um menino começando ainda. Eu lembro que ele me passou muitas dicas, muitas coisas de vivência, então é um cara especial que jogar junto com ele seria bastante especial para mim. Mas, na lista de sonhos do atleta, algumas conquistas ainda estão pendentes. Eu já tive prêmios individuais, eu já tive reconhecimento de seleção brasileira, e já tive agora a All Star Game a quarta vez já, então esse reconhecimento pessoal eu tenho bastante, mas eu queria, de repente, um sonho é disputar um título. E se fosse aqui por Rio Claro seria muito importante, porque meu pai jogou aqui, tem toda uma história que vem desde lá de trás, então eu sou de Limeira, sou de uma cidadezinha aqui perto, então seria muito especial para mim. De qualquer forma, a certeza é de que mais uma vez ele vai representar e muito bem o legado do interior paulista. Legenda Adriana Zanotto